Item 11, processo 48.500, 13.53, 2015-15. Autorização de remanejamento de trechos da linha de transmissão do Curuí-Altamira em razão de interferência com a subestação Xingu, com possibilidade de atraso no cronograma de plantação de obras referentes ao escoamento de energia proveniente da usina ultraelétrica de Belo Monte. Diretor-relator, Dr. Tiago Corrêa, informo que há pedido de sustentação oral. O despacho anel número 299, de 10 de fevereiro de 2015, determinou a SCT que autorizasse a T21 transmissora de energia SA no contrato de concessão anel número 13, de 2013, a executar o remanejamento da linha de transmissão 230 KV, Tucuruí-Altamira, com a finalidade de desobstrução da área destinada à implantação da subestação Xingu. Por meio da nota técnica 162, de 2015, a SCT, Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que fosse autorizada a ST21 a instalação dos reforços que constam no despacho anel 299, de 2015. A subestação Xingu, conforme definiu no edital 01, de 2013, está localizada em área por onde passa um trecho de linha de transmissão 230 KV, da linha Tucuruí-Altamira, sob responsabilidade das centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, e a interferência entre a área da subestação Xingu e a referida linha de transmissão está apresentada na figura 1. Então, nessa figura, a gente vê que a linha passa de vértice a vértice, nessa área desse quadrado maior, que é a área colocada para a subestação. Eu queria fazer só um destaque, não está aqui no relatório, mas esse despacho 299, de 10 de fevereiro, ele tratou, então, do reconhecimento do direito, da responsabilidade sobre quem deveria remover essa linha e sobre o reconhecimento de custos. Na ocasião, havia uma dúvida se isso seria de responsabilidade da própria transmissora, já que se trata de uma interferência evidente e ela realizou visita em campo e o edital estabelece de maneira cristalina a responsabilidade sobre os esforços necessários para a execução do projeto no prazo original. Só que a posição da defendida pela T21 era que, de fato, por ser algo tão evidente, deveria ter sido colocado no edital para não ter dúvidas sobre a responsabilidade. Eu lembro que no voto eu fiz uma brincadeira como óbvio, às vezes, é importante a gente tratá-lo, né? Porque, por óbvio, os dois lados defendiam posições simetricamente opostas. Ocorre que o que motivou aquele voto foi, basicamente, uma colocação de que não havia interesse público em sustentar essa querela, dado que o prazo para a execução dessas obras era de 36 meses, vence o contrato foi assinado em 1º de agosto de 2013, então, o prazo é agora, em agosto de 2016, e a obra sequer tinha iniciado. Então, existe um risco da energia de Belo Monte e não ser escoada por conta de uma disputa relacionada a um desvio de 2 km de linha de transmissão 230 KV. Então, naquela ocasião, a diretoria deliberou por autorizar, reconhecer que a responsabilidade era da T21 e autorizá-la a fazer. Determinamos que a superintendência, que tinha recusado o projeto básico da subestação, analisasse com essa movimentação e foi estabelecido um rito sumário. Até tinha 30 dias para apresentar um projeto. A Eletronorte tinha 30 dias para se manifestar em relação a esse projeto. Se assim não fosse, tinha aceitado tacitamente. E a nossa superintendência também tinha 30 dias para manifestação. Então, o que ocorre é que, naquele nosso despacho, o princípio por trás, e era o último item do despacho, dizia, olha, a gente está fazendo isso, mas isso significa que o contrato original da linha e da subestação do lote I, do contrato 13 de 2013, não é alterado. São 36 meses e tem que ser mantido em agosto de 2016. Então, era esse o princípio no nosso despacho. Então, conforme foi estabelecido, a T21 apresentou um projeto básico das obras necessárias para esse remanejamento, de modo que não houvesse interferência da linha remanejada com as instalações a serem plantadas na expansão da subestação Xingu. A alternativa apresentada pela concessionária está apresentada na figura abaixo, nada mais é do que o contorno pela borda da área da subestação. Aqui eu chamo a atenção, que não sei se dá para ver na imagem, mas acho que no texto a gente vai discutir. Tem uma linha amarela e uma linha marronzinha aqui, porque se trata de uma linha de comunicação. A alternativa apresentada pela T21 consiste basicamente na construção de um tramo de linha de transmissão de 2 km de comprimento em circuito simples, entre as estruturas identificadas como torre 677 e torre 680 da linha existente, com posterior desmontagem deste trecho. Contudo, além da construção do novo tramo, considerando a impossibilidade da interrupção do tráfego de dados pelo cabo OPGW, instalado na linha de 230 KV de Tucura e Otamira, bem como as restrições de novas emendas em decorrência do aumento inadmissível de atenuação de sinal, conforme alegado pela própria Eletronorte, seria necessária a construção provisória de uma linha de comunicação utilizando 23 postes de concreto, interligando as estruturas da torre 674 em vez de 677 e 684 em vez de 680, onde estão localizadas as caixas já com a emenda. Para não ter que fazer uma emenda nova, você vai exatamente na caixa onde está. Após a conclusão em paralelo dessas etapas, ocorrerá o desligamento da LT 230 para a conexão elétrica do novo tramo. Em relação às considerações utilizadas na estimativa de investimentos e cálculos a parcelar adicional de RAP, inicialmente destaca-se que o reforço em análise enquadra-se no artigo 3º, inciso 8º da Resolução Normativa 443, e conforme disposto nesse regulamento, reforços desse tipo não fariam jus ao estabelecimento prévio de RAP. Contudo, o despacho anel 299 estabeleceu em caráter excepcional a previsão de estabelecimento prévio da RAP para esse reforço, reconhecendo que se trata do investimento adicional e aí se dá uma sinalização de RAP inicial para depois haver uma revisão. Rito normal, teria que se fazer um investimento só no momento da revisão que haveria esse reconhecimento. Dada a especificidade do empreendimento, foram considerados quantitativos informados pela transmissora para os itens de estruturas metálicas, cabo condutor, cabos para raio, cabos OPGW, estruturas de concreto, isoladores, conjuntos de suspensão e ancoragem, e para os itens de escavação e concretagem de fundações, foram utilizados quantitativos proporcionais às quantidades de itens e estruturas consideradas. Em 13 de maio de 2015, por meio da correspondência 162 até 21, complementou as informações apresentadas na correspondência 159, e informou que o passo para a conclusão dos reforços em análise seria de 5 meses, a partir da publicação da resolução autorizativa, que aí, aqui no caso, é conforme o cronograma da própria carta, que está na página 3. Contudo, de acordo com a Belo Monte Transmissora de Energia, a previsão para obtenção da licença na instalação para expansão da subestação Xingu é 31 de julho de 2015, a partir do qual seria possível iniciar as obras de implantação das instalações vinculadas ao contrato de concessão 14, que compõe parte das ampliações necessárias para o escoamento da energia proveniente da OH e Belo Monte. Assim, considerando que a variação de prazo de entrada na operação comercial do reforço e análise pode impactar na data da entrada na operação comercial de obras de transmissão de caráter estruturante, bem como no escoamento da energia do maior empreendimento hidrelétrico do país, a SCT propôs um mecanismo de incentivo à antecipação da entrada em operação comercial de reforço. Já teria o incentivo de receber a RAPI antes. A gente está propondo um incentivo adicional para a execução de obra quase que em regime de emergência, em regime de guerra. Considerando que as obras referentes ao remanejamento deverão seguir os mesmos critérios de segurança e qualidade exigidos para todos os reforços autorizados e que o preço dos serviços associados à construção de linha é inversamente proporcional ao tempo de execução, a SCT propôs o estabelecimento de um fator multiplicador de preços unitários dos serviços de limpeza de faixa, montagem de estruturas e instalações de cabo, aterramento e construções de acesso, que seriam aqueles itens do nosso banco de preço que seriam função de tempo. Este fator varia com a entrada de operação comercial dos empreendimentos conforme apresentado na tabela 1. Então, se ele for entregue na data proposta pela T21, rito normal é aquela última linha da tabela, o multiplicador é 1. Se ela antecipar em um mês, o multiplicador é de 25%. Se antecipar em dois meses, 67%. E se antecipar em três meses, aí vira 150% de fator multiplicativo adicional, refletindo aqui uma não linearidade em relação aos custos para fazer uma obra em regime de urgência. A tabela 2 apresenta os valores dos investimentos utilizados pela ANEL para o cálculo da parcela adicional de RAPI referente ao reforço a ser autorizado para cada para dados de entrada na operação comercial e o OEM adotado e a parcela adicional de RAPI. Essa tabela está mais para baixo. Entre o item 19 e 20 a gente chega lá. Então, os procedimentos e metodologias adotados pela nota técnica atendem ao que dispõe o submódulo 9.7 aprovado pela resolução normativa 643 do PRORET. Conforme dispõe o submódulo 9.1 aprovado pela resolução normativa 553, a remuneração do capital das concessionárias com revisão periódica apenas nas parcelas RBNI e RCDM dá-se a por meio da inuidade atribuída ao ativo ou unidade modular durante toda a vida útil. Assim, no cálculo adicional da RAPI referente ao reforço a ser implantado pela TEA 21, foi adotado o perfil plano apresentado no item 7.1 do submódulo 9.7. Em atendimento aos dispostos do inciso 3 do artigo 4 da portaria 274, o adicional de RAPI é estabelecido considerando-se o impacto do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura ou rede instituído pela lei nº 11.488. Por meio da portaria 103 de 4 de abril de 2014, o Ministério de Minas e Energia aprovou o enquadramento ao rede do projeto de transmissão de energia elétrica correspondente ao lote I do leilão 01 de 2013, de titularidade da empresa até 21 transmissora de energia. De acordo com o contrato de concessão nº 13 de 2013, a RAPI a ser paga transmissora não considera o montante necessário a cobertura das despesas com PIS, PASEP e COFINS, incluído pela Dona Nacional do Sistema nos avisos de crédito e avisos de débito. Dessa forma, o adicional de RAPI para instalação de reforço analisado por essa nota técnica foi calculado sem a aplicação da alíquota referente a esses tributos. Aqui aparece a tabela 2. Então, nós estamos investimentos variando de 2,6 milhões até 3,2 milhões 1,1 1,1 de 2% e aos valores da RAPI de 321 adicional 1,1 até 394 conforme a capacidade de antecipação da TEE21. Por fim, a SCT destacou que os resultados da tabela 2 apresentam o valor das parcelas de RAPI para remuneração do serviço de transmissão calculado com base na vida útil dos equipamentos com recebimento a partir da data de início de operação comercial e que o reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão celebrado entre a União e a concessionária de transmissão. A minuta de resolução autorizativa foi analisada e vistada pela Procuradoria Federal Junta Anel é o relatório. Aqui falta no relatório uma correspondência da TEE21 que chegou ontem solicitando que a gente retirasse o item de pauta por conta de algumas inconsistências relativas ao investimento a TEE21 estima investimentos de 18 milhões e não 3 milhões parte dessas colocações da TEE21 eu solicitei que a SCT fizesse uma análise preliminar nós entendemos que os itens que ela demonstra que deveriam ter sido considerados não foram por falta de detalhamento de quantitativo então não basta simplesmente jogar o número e o rito foi sumário então eventualmente em série de recursos ela pode tentar detalhar esses valores embora eu ache que a diferença seja muito grande e que provavelmente vai ficar em um patamar intermediário muito mais próximo do nosso e tem um item específico que seria os custos da estrutura provisória de comunicação que na verdade até a TEE21 não identificou mas nós consideramos sim é um item de investimento que está somando 576 mil a preços de junho de 2014 outro argumento da concessionária para retirada de pauta seria que ela não teria considerado na proposta de 5 meses o prazo necessário para o licençamento ambiental dado que a linha de 230 KV está no licençamento do órgão estadual eu acho que e aí solicitaria um prazo maior eu acho que 5 meses para fazer 2 km considerando que ela tem um licençamento ambiental na própria área da da subestação é mais do que suficiente e lembrando o nosso motivador inicial dessa decisão que é garantir o prazo da subestação e da linha para escoar a energia de Belo Monte no prazo original do contrato se nós permitirmos por decisão da ANEL que agora preliminarmente sem uma discussão detalhada de responsabilidade que esse prazo escorregue mais 5 meses ou 4 meses provavelmente depois nós teríamos que lidar com essa decisão dizendo que foi uma decisão da ANEL que fez com que atrasasse a linha de escoamento de Belo Monte e seria todo o oposto de tudo que a gente está fazendo aqui que é de tentar dar celeridade de resolver administrativamente sem querelas judiciais gerar incentivos adicionais para antecipação da obra diante do que está no horizonte a energia de Belo Monte esquada no prazo vale muito mais do que qualquer coisa que a gente estaria dando de adicional aqui de rápido então diante disso embora não tenha tempo de colocar no voto eu mantive a pauta e gostaria que a diretoria deliberasse sobre o assunto hoje é o relatório um pedido de sustentação oral que será feito pela doutora Fernanda Danan Saraiva representante da ATE 21 transmissora de energia searro bom dia primeiramente eu gostaria também de relembrar um pouco do histórico levantado pelo doutor Tiago a ATE 21 entendeu desde o início de fato que a obra não seria de sua responsabilidade e estava disposta a levar isso a todos os meios possíveis tanto aqui administrativamente quanto judicialmente essa discussão foi instaurada desde o início de 2014 ou seja ficou bastante tempo aqui na ANEL até ser sorteada pelo doutor Tiago e a gente conseguir chegar num denominador comum no qual a ATE 21 se dispôs a fazer a obra em carta mesmo discordando na verdade essa disposição foi para evitar o menor prejuízo ao setor elétrico a gente sabendo a importância da obra em si a questão que a gente havia discutido na época foi justamente a necessidade de ser previsto um prazo e o ressarcimento dos custos hoje de fato como apresentado a diferença de custo ficou absolutamente desproporcional mostrando um desequilíbrio na relação muito muito absurda e bem desvantajosa para o concessionário independente não só tocando nesse ponto mas quanto a questão do prazo como o doutor Tiago mencionou a gente teve um rito nesse rito diversas reuniões diversas correspondências foram trocadas com a SCT com a Eletronorte inclusive com a ANS e o Ministério de Minas e Energia elas começaram em março de 2015 dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo despacho 299 até 21 apresentou o cronograma e orçamento dentro dos moldes que foi solicitado no despacho esse orçamento e esse cronograma já previu o cronograma já previu um prazo de 270 dias para a conclusão da obra ou seja os nove meses que a E21 solicitou agora na nova correspondência mencionada pelo doutor Tiago protocolada ontem esse prazo de nove meses foi discutido até o último momento tanto com a SCT tanto com a ANS o qual mandou inclusive uma correspondência sobre a viabilidade de abertura da linha durante esse prazo por um erro na última correspondência de colocar o cronograma nos termos do submódulo 9.7 do PRORET é que teve uma diferença do prazo foi considerada a partir da publicação da resolução autorizativa como já é um padrão e na verdade a E21 estava prevendo isso a partir da obtenção das licenças ambientais esses nove meses nunca foram uma surpresa nem para a SCT nem para o Ministério de Minas e Energia nem para a ANS nem para a Eletronorte esse prazo foi previsto desde o início inclusive no histórico da nota técnica da SCT tem essas correspondências inclusive mencionando esse prazo de 270 dias estabelecer hoje um prazo de cinco meses para a obra não é factível vai ser mais um prejuízo a concessionária que se disponibilizou a fazer a obra na maior assim evitando o maior prejuízo para o setor elétrico e agora você vê rendida tendo que aceitar preços absolutamente inferiores ao seu orçamento por mais que o banco de preços a gente sabe que não atinge uma média esperada ou não chega tão igual aos valores orçados pelas empresas não pode estar numa proporção tão absurda 18 milhões para quase 3 milhões é bem alto é uma diferença que a gente não consegue nem assumir para solicitar financiamento a gente vai solicitar um financiamento vou apresentar uma resolução autorizativa que diz que eu vou ter 3 milhões só que eu falo que eu preciso de 18 então a gente nem isso conseguiria fazer seria uma questão muito desproporcional e o prazo foi exatamente o que a gente falou isso já já era esperado por todos os agentes o ministério já tinha conhecimento o INS já tinha conhecimento tanto a Letra Norte quanto a SCT o que aconteceu mesmo foi um erro material o qual foi retificado ontem e a gente gostaria de solicitar desde já a reconsideração pela diretoria desse prazo que foi apenas um erro material e esse seria poderia ser adiantado da mesma forma considerando a urgência dentro do mecanismo de incentivo proposto pela SCT se ela já propôs um mecanismo de incentivo para adiantamento das obras para evitar o prejuízo esse poderá ser mantido só que agora tendo o último marco como a data de prevendo os 9 meses não os 5 meses e voltando até 21 está disposta a resolver todas essas questões na via administrativa mas não vai deixar de recorrer o seu direito em todas as esferas possíveis a gente não está aqui também para se sentir coagido de realizar uma obra com valor muito inferior ao orçado parece que a gente tem que despender todos os esforços mas ao mesmo tempo não vê um retorno satisfatório a gente queria retirada de pauta justamente para poder alinhar essas questões antes mesmo da reunião da diretoria não ter mais dúvidas ou então a gente já está ciente disso ou já ter uma conversa poder analisar os preços esse caso de fato é excepcional como mencionado pelo doutor Thiago tanto pela SCT e a gente entende que deveria ser tratado sim de forma excepcional com a abertura também na finalização dos valores como teve em todo esse tempo decorrido até agora é isso Procuradoria Trato isso aqui de uma análise de autorização de parcela de rápido adicional para reforço análise da Procuradoria que foi somente do ponto de vista legal o fundamento aqui está nos artigos 6º e 7º do decreto 20055 no artigo 17 da lei 9074 no artigo 3º a inciso 2º da lei 9427 entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria no entendimento da relatoria proposta autorização e estabelecimento das parcelas adicionais de RAP atendem ao despacho 299 de 10 de fevereiro de 2015 o mecanismo de incentivo proposto de forma excepcional para este caso permitirá que a transmissora possa se assim quiser antecipar a entrada da operação comercial do remanejamento da linha de transmissão de forma a permitir uma melhor adequação nos cronogramas da obra da TEA 21 e da Belo Monte transmissora e mostra-se importante dar a necessidade do sistema de transmissões para o escoamento da energia elétrica da OHE Belo Monte compactuado com os prazos envolvidos dessa forma dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório entendo que a recomendação constante a nota técnica 162 de 21 de maio de 2015 merece ser acolhida haja vista que restou comprovado que os dispositivos legais e reglamentares foram observados no cálculo da receita anual permitida aqui eu só faço mais alguns comentários diante da manifestação oral já está sendo dado um tratamento prioritário porque deveria fazer o investimento demonstrar os custos e lá na frente só daqui na revisão receber a gente já está permitindo uma antecipação quer dizer a boa vontade da TEA 21 nos autos ela é patente a boa vontade da ANEL também quer dizer é uma negociação de boa fé e aqui a meta tem sido sempre entregar esse projeto da maneira mais rápida o fato é que eu acho que chegamos no impasse e aí teria que haver uma etapa recursal talvez com um novo relator com a clarividência um pouquinho melhor que a minha porque 9 milhões por quilômetro de 230 KV circuito simples eu acho que não tem razoabilidade alguma é claro que isso pode ser demonstrado no futuro que o número é maior do que 3 milhões no momento que se trouxer os quantitativos mas o importante aqui é que a gente comece a contar esse prazo para que não atrapalhe e aí todo o nosso esforço de trazer Belo Monte no prazo possa ser comprometido por conta de um detalhe esses 9 milhões 18 milhões ao todo perto do investimento total que a T21 vai fazer também não é nada isso não vai atrapalhar em financiamento e nada e do ponto de vista dos prazos ambientais também nove meses para construir os dois quilômetros sobraria quantos meses para fazer os outros quilômetros de linha e a subestação então eu acho que a solução da ANEL longe de ser desarrasoada está muito bem equilibrada diante do que a gente conhece durante os nossos bancos de preços prazos normais e a ANEL está fazendo um esforço adicional aqui para evitar a disputa judicial mas tampouco a gente se recusaria a fazê-lo então havendo uma manifestação do direito concreto da empresa de ir à justiça aí nós defenderemos a posição e aí normal do contrato se não foi possível essa solução de acordo mútuo então nós vamos exigir o que está no contrato que foi assinado que seria entregar no prazo sem nenhum tipo de tratamento para essa receita então em face do exposto considerando que conta o processo 48.500.003.53 de 2015 dígito 15 voto pela missão de resolução que autoriza até 21 a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida a preços de junho de 2014 eu voto em discussão eu queria fazer algumas colocações principalmente a partir desse ponto que o diretor Tiago falou sobre o custo que a empresa apresentou de 9 milhões de quilômetros vocês terão a ideia isso em 230 5 milhões de quilômetros é o que nós orçamos para subterrâneo dentro de metrópoles que é bem mais complicado você está lá na selva amazônica sem interferência nenhuma né então não tem motivo disso daí dentro desses custos mais ou menos 6 milhões é custo administrativo quer dizer que custo administrativo para fazer uma variante de 2 quilômetros 9 meses para fazer 2 quilômetros de linha sendo que a Ié Madeira fez 2.400 quilômetros em 21 meses quer dizer nós estamos isso daí fica claro a tentativa de tumultuar o processo para não dizer outra coisa eu fico preocupado com isso a empresa tentar utilizar de uma situação para forçar o órgão regulador a ceder ao ponto de a gente ficar como dizia pé e mão amarrado mas não eu não concordo de maneira alguma com o que o representante da empresa disse eu acho que isso é uma clara tentativa de coagir né a partir do momento que falou que vai entrar na justiça eu acho que justiça nós não temos preocupação até porque justiça o nome já diz né é justiça e veja veja o valor que nós temos orçado em situação normal para a linha 230 em torno de 400 500 mil reais nós estamos pagando por ser uma obra prioritária uma situação que eu particularmente votei a favor de fazer isso mas no fundo eu não concordava eu acho que a empresa tinha que ter tirado e pronto porque ela está lá e ela sabia que tinha que ser tirado então você partir de um milhão de reais por quilômetro nós já estamos dando mais de um milhão e meio por quilômetro e a empresa pedir nove milhões isso não existe né eu acho que isso é uma tentativa de assalto ao setor elétrico eu não concordo com isso eu também acho que pelo que eu compreendi aqui ainda que tenha sido colocado a boa vontade mas não não é o que parece de fato eu concordo com o doutor Juroso doutor Tiago não precisa da empresa ficar lembrando o direito que ela tem de entrar na justiça não preferimos esse caminho eu acho que é uma questão que sempre administrativamente é o melhor caminho de resolver mas se essa for a livre escolha que ela tem de fato essa prerrogativa que o faça e nós vamos defender os nossos atos também da mesma forma eu acho que realmente pelo pelo tamanho do do problema que é realmente pequeno me chama atenção a disparidade realmente entre o valor que nós temos todo um parâmetro que não é só nesse caso em todas as autorizações nós utilizamos para quantificar para atribuir valor a essas esse tipo de instalação e realmente uma proporção de 3 para 18 milhões não é nem de perto razoável então isso está sugerindo realmente uma 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 distorção que não não se justifica só pela diferença dos preços que estão sendo considerados certamente e a outra questão realmente o prazo também me chama atenção pleitear nove meses para fazer esse esse trecho de dois quilômetros realmente não me parece exagerado agora claro que como o Tiago disse que aqui será decidido se a empresa entender que cabe e comprovar que não basta alegar não basta fazer um pleito genérico ela tem que comprovar evidente que a NEL como sempre vai ter toda boa vontade de analisar e se assiste razão a empresa nós vamos refletir isso evidente que vamos assim fazer não há dúvida nenhuma mas não pode realmente o tempo que já se levou discutindo e como o Tiago colocou já se fez o melhor esforço para ter essa convergência que não foi possível e nessa questão de prazo e principalmente de valor dificilmente vai se chegar a um acordo de uma diferença tamanha e se todo o parâmetro que nós utilizamos de banco de preço e essa referência como o jurado falou do custo das redes nas diversas tensões não parece fazer o menor sentido sem contar aquela possibilidade sempre tem de resgatar o contrato original e ter um outro entendimento que se não prevalecer essa ideia da composição da discussão administrativa ok vamos discutir em outros parâmetros mas não acho que seja o melhor caminho o melhor caminho eu acho que essa tentativa de resolver o problema da forma como está sendo encaminhado pelo relator então em votação eu voto com o relator eu voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que autoriza a ATE 21 a realizar os reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida a preços de junho de 2014 próximo item e aí e aí